Há 10 anos no mercado, a Cialuz se consolidou como uma das maiores lojas de iluminação de Ribeirão Preto e região. Andresa, vamos falar um pouco da Cialuz? Vamos, vamos sim. Gente, a Cialuz é uma loja que é especializada na parte de iluminação. Cialuz existe há 10 anos no mercado, tá? Hoje, além de lojista, nós já somos importadores também. Então, em torno de 70% dos produtos da loja já é importação própria. Nós trabalhamos com uma equipe especializada de projeto. A loja se disponibiliza até a obra, apontar toda a parte de projeto para estar apresentando para o cliente. E tem promoção para este mês? Tem, sim. Hoje nós temos um pendente de cristal, que ele está na promoção em várias cores, de R$ 1.800,00 por R$ 950,00. Venha conhecer essa loja maravilhosa que traz as melhores tendências das feiras do mundo inteiro. Cialuz, iluminação. Vem pra cá.